Salve Santa Catarina A gente vê que tem alguns carros ali enfileirados, mas está fluindo também do outro lado E na faixa principal, a situação é caótica Quem vem do sul do estado para o norte de Santa Catarina Quem vai para o sul não enfrenta nenhuma dificuldade Trânsito lento também, para quem vai para Lages, Águas Mornas Lá a situação está complicada, a gente fala o porquê Boa noite, Gabi Boa noite, Clayton A você que nos assiste, tem muita informação no Tá Na Hora de Hoje Já iniciamos mostrando a chuva, daqui a pouco tem os detalhes da previsão do tempo Porque vai chover bastante no fim de semana E você pode colaborar, você pode ser o nosso repórter também Se você está aí em algum ponto da cidade que tem uma rua alagada Está complicada a situação, a defesa civil, inclusive o Renato Santos vai falar daqui a pouco Tem risco aí de deslizamento sem vários pontos do estado Manda e participa também, né? Pois é, manda aí a sua sugestão de pauta, a sua reclamação Mande qualquer informação para a gente que nós queremos que você de casa participe junto com a gente 489962-2676 Esse é o nosso WhatsApp Olha, se você tem um problema na sua cidade, no seu bairro Manda que a gente vai em busca de respostas Se a gente não conseguir resolver com a corneta, a gente coloca na geladeira Aí vocês perguntam qual a geladeira? Aqui na câmera número 1, olha só, por gentileza Mas, peraí, peraí O que que a estimada está fazendo na geladeira? Vem cá, Gabi, no vaso Meu Deus, me pegaram, me pegaram O que que você fez? Você não estava dando informação ali? O que que vocês tinham que vir para cá? Mas tu pegou a tainha lá do Atarde Anócio, quer botar na geladeira? Pelo menos vai assar para a gente Não, está fedendo, gente E aí quando começa a feder, tem que gelar Por isso que eu botei para cá Peraí, peraí, vai, abre ali, bota Gente, tem uma máscara Bota, bota, bota Não, bota, bota, bota Não, isso aqui está no... Vai, vai Olha a linha já, que linda está aqui Ai, que linda Eu trouxe o suquinho para a gente? A minha é amarela Não trouxe que suco Nada A geladeira está suja? Está limpa Mas tem muito problema aí, né? É, pois é, né? Tem que resolver isso aqui Está feio, né? Muita coisa Tem muita coisa dentro da geladeira Agora, o que que você está fazendo nesse horário aqui? Posso saber? Queremos saber, pessoa de casa? Não é o seu horário, né, dona Maricotinho? Como diz o ditado popular Soldado no quartel quer serviço, né? E qual serviço você quer fazer agora? Ai, eu ouço Eu vim aqui Não, fiquei à tarde aqui conversando Tomei uma caneca de café Uma? Estava fugindo do Tibério Sexta-feira Eu estou sabendo que até pedaço de bolo Está levando para casa Mostra E estou mesmo? Eu sei Para, não era para falar, né? Sério que eu não estou levando? Olha o pedaço de bolo Olha aqui Sim Olha aqui O maricotinha não mudou nada Ela não mudou nada Ô, Gabi É que a gente que é mãe, Gabi A gente fica com pensão nos filhos Que ficaram em casa Aí eu comi uma talhada de bolo aqui gostosa Daqui dentro E aí eu vou levar para o rapaz Ah, mãe e mãe Não adianta Guandeleu, Sidneyu, Claudineu, Dionêu, Rudineu, Ronê Deixa eu ir embora Porque eu tenho que ainda levar comida para ele Não gosto nem de pensar Sem os filhos em casa Você falou que é de Ulay? Isso Não é o cinegrafista? Não, não é aquele Tu acha que eu sou elefante Para ter filho daquele tamanho? Não, né, querido? Rapaz pequeno ainda, né? Mas só vim para dar um oi E já estou dando um tichal E acompanho tudo aí Porque está na hora, hein, gente? Beijo, dona maricotinha Beijo, dona maricotinha Eu vou sair contigo Quero te levar Onde é que você vai, Laura? Eu tenho coisa para fofocar com ela Coisa de mulher Coisa de mulher Coisa de mulher Tchau Tchau Me deixaram aqui sozinha Vem comigo aqui, meu caro Pardalzinho Deixando um pouco a descontração de lado Esse é o Tá Na Hora Descontração com informação A gente vai ao vivo agora para Chapegó O S de Santa Catarina Porque lá É sério? Hein, produção? É isso mesmo, irmão Bus? Irmão Bus, é isso? Porque lá Dois Travestis foram presos Depois de roubarem Mais de 15 mil reais De um cliente Que pretendia Eu ouvi o U aí? É isso que eu ouvi? U Que pretendia fazer um programa Ô, Felipe Bastos Dá detalhes aí É um caso curioso Mas é um caso policial Como assim, ô, Felipe Bastos? Conta essa novelinha pra gente Boa noite Muito boa noite, Cleiton Ramos Boa noite a todo mundo Ligado no Tá Na Hora Santa Catarina Uma novelinha Só que novelinha História da vida real Esse caso aconteceu aqui em Chapecó E repercutiu Aí ao longo desta sexta-feira Dois travestis Inclusive Foram presos Após aplicarem Um golpe Em um homem De aproximadamente Trinta e poucos anos Aí Aqui em Chapecó O delegado Responsável Pelas investigações E foi um dos também Que prendeu Esses dois travestis Vai contar mais detalhes Pra gente Delegado Muito boa noite Agradeço A disponibilidade De estar aqui ao vivo No Tá Na Hora Santa Catarina Delegado Explica um pouco pra gente Como que aconteceu Esse caso E como vocês chegaram também Nesses travestis Boa noite Boa noite Boa noite Cleiton Boa noite a todos Então No início da tarde de ontem Essa pessoa Esse homem Essa vítima Nos procurou Procurou a polícia civil Relatando que Ali na região Do bairro Lida Teria Ido com seu veículo Afim de Encontrar ali Uma garota de programa Um profissional do sexo Segundo ele Pra realizar um programa Ele encontrou ali Então essa pessoa Acertaram o programa Acertaram o valor E essa pessoa O autor Essa autora Entrou no veículo Desse homem Dessa vítima Deslocaram Até um motel Ali naquela região Chegando então Ali na região No motel A autora Uma das autoras Solicitou que A vítima fornecesse O cartão de crédito Que teria que fazer O pagamento antecipado O homem ali então Entregou o seu cartão E a pessoa O autor ali Começou a passar O cartão de crédito Na máquina Na máquina de cartão De débito E começou Foram várias vezes Passando E ela A autora ali Sempre dizendo Então que Estava dando erro Estava dando erro Que na verdade não era Quando ele Suspeitou Que estava sendo Enganado Que estava sendo Subtraído Os valores Que não estavam Combinados Acabaram desistindo Cancelando então O programa Retornaram para o ponto Inicial Onde havia Houve o primeiro Encontro Ali Tinha mais uma Amiga Dessa autora Então elas Estavam em duas Essa segunda Autora Chegou com outras Máquinas de cartão No momento então Que essa vítima Foi ameaçada Com uma faca Com uma arma branca Ela foi Mantida ali Por alguns segundos Ali naquele local Também foram Esse cartão Da vítima Foi passado Em outras máquinas Totalizando ali Depois ele Foi consultar o extrato Aproximadamente 15 mil reais Foi o prejuízo Após então Gastar todo o limite Que havia No cartão Dessa vítima Ela foi liberada No momento que ela Procurou a polícia civil Chegando aqui na IDIC Já iniciamos os trabalhos O delegado Fronza Com a sua equipe Ele já deslocou Conseguiu identificar Então o paradeiro Dessas duas pessoas Dessas duas autoras No momento que foi Realizada a prisão Junto no Elas estavam Hospedadas Num quarto de hotel Aqui em Chapecó Nesse quarto de hotel Foram apreendidas 15 máquinas 15 máquinas De cartão E ainda também Foi apreendida As roupas Que as duas Utilizavam No momento do crime Foram autuadas Em flagrante Pelo crime de roubo E encaminhadas Para o presídio De Chapecó Delegado Esse caso Ele foi na região Que é conhecida muito Aqui em Chapecó Que é a região Dos motéis Não é Aqui no bairro Líder E aí Como é que foi Esse homem Essa vítima Ele procurou A delegacia Ele prestou depoimento Registrou O boletim de ocorrência E outro detalhe Importante também Essas duas Pessoas Seriam dois Travestis Já tinham Algum tipo de passagem Pela polícia Como é que é Isso Quando ele conseguiu Se livrar A lei Da situação Imediatamente Ele procurou Ajudando A polícia Civil Foi encaminhado Para a DIC Automaticamente Ele imediatamente Como já disse O delegado Fronza Com toda a equipe Da DIC Aqui Teve Uma ação Rápida Dando uma resposta Rápida Realizando a prisão Dessas duas pessoas Importante destacar Que essas pessoas Também já Estavam sendo Investigadas Por outros fatos Ainda no ano De 2022 Por um fato Muito semelhante Ao ocorrido Na data de ontem Se trata também De um golpe A gente pode Denominar assim Delegado Na verdade Ali se trata De um crime De roubo Tendo em vista Que os valores Foram subtraídos Sob uma ameaça Essa vítima Permaneceu ali Alguns segundos Sendo ameaçada Com uma faca Um canivete Que uma das autoras Tinha ali Na sua posse Agora delegado Já para encerrar Nossa participação Aqui Tu comentava ali também Que elas tinham Foram encontradas Ali no hotel Que elas estavam E tal Aproximadamente Quinze máquinas De cartões de crédito É isso? Isso Junto com Quando elas foram encontradas No quarto de hotel Ali com elas Haviam quinze máquinas De cartão Beleza Obrigado Ao delegado Eder Mat Falando sobre esse caso Viu Cleiton Essa novelinha Da vida real Que aconteceu Aqui em Chapecó Mobilizou os policiais Civis E essas duas pessoas Foram encaminhadas Para penitenciária Aqui da cidade De Chapecó Cleiton Voltamos ao estúdio Felipe Mais aproveitando a oportunidade Deixando a brincadeira De lado A nossa solidariedade Ao Anderson Leonardo Que está se recuperando De um câncer Tomara que dê tudo certo Um cara que só leva alegria Para todo mundo Através da música Olha em Lages Na Serra Catarinense Daqui a pouco A gente vai trazer detalhes De um homem de 25 anos Que estava foragido E acabou morrendo Na tarde de hoje Daqui a pouco A gente vai ter detalhes A respeito desse assunto Antes Deixa eu trazer Para você também Uma informação Que vamos destacar No Tá Na Hora Em instantes Imagina você Acordar de manhã Abrir o portão Da sua casa E aí Levar uma arma Praticamente Aí no seu rosto A mulher apontando a arma Para o seu rosto Esse caso aconteceu Em Goiás Mas está repercutindo E muito Em todo o Brasil Inclusive esse vídeo Também Teve uma repercussão Muito grande No nosso portal SCC10 Só que a polícia Entrou Por engano Não era essa casa Que a polícia Tinha que apresentar O mandado De prisão A polícia civil Entrou Numa casa Errada Em Goiânia E a nota Que a polícia Civil de Goiás Acabou emitindo Realmente Deixa a gente Revoltado Já já Os detalhes Porque A gente sabe Que em algumas profissões A gente não pode ter erro Piloto de avião Por exemplo Num Boeing Pode errar? Não pode E se por acaso O homem O marido Dessa esposa Acaba Tendo uma atitude Que o policial Pode pensar Que ele vai pegar uma arma A gente poderia Estar lamentando a morte Hoje De uma pessoa Por engano Olha Morreu Na tarde de hoje Em confronto com a polícia Anderson Souza Ou melhor Morreu um homem Hoje a tarde Em confronto com a polícia Anderson Souza É o repórter da rádio Que vai trazer detalhes Desse homem Que acabou perdendo a vida O Anderson É o nosso colaborador Da rádio Clube de Lages Um canhão de audiência Na cidade de Lages Ele foi lá no local Gravou um vídeo pra gente Vai atualizar as últimas informações Vem daí Anderson Repórter Anderson Souza Diretamente do Tá Na Hora Santa Catarina Falando aqui direto de Lages No bairro Passo Fundo Na rua Sebastião Camargo Quatro horas da tarde Ocorreu Uma ocorrência aqui No bairro Passo Fundo Onde um rapaz De 25 anos Que estava foragido Da polícia de Florianópolis Entrou em combate Com a polícia militar E acabou morto Por tiros Aqui no bairro Passo Fundo Segundo informações Diretamente do comando Da polícia militar Aqui de Lages Do 6º Batalhão Daqui a pouquinho mais Trago em mais informações Você pode estar acompanhando Também informações Diretamente do portal SC10 E também na Rádio Clube de Lages No Instagram E também as redes sociais Da Rádio Clube de Lages Presente aqui A polícia militar Polícia civil Também está presente E daqui a pouquinho mais Vai estar sendo acionado Também O grupo tático Também O PPT Está aqui no local E daqui a pouquinho mais Será adicionado Acionado o IGP Para fazer a remoção Do corpo No local Onde está apontando Meu dedo Onde foi a ocorrência Naqueles fundos Naquela casinha lá atrás Onde ocorreu Esse combate Aqui diretamente Aqui do bairro Passo Fundo Entre esse rapaz Que estava foragido De Florianópolis Ele tinha uma dada De prisão em aberto Também Ele foi alvejado Então primeiramente Ele começou atirando Para com os policiais A gente não tem informações Também Se teve algum policial Ferido ou não Nesse confronto Mas o término Desse confronto Acabou Que esse rapaz De 25 anos Esse jovem Acabou morrendo Aqui no bairro Passo Fundo Em pé Aproximadamente 4 horas da tarde Repórter Anderson Souza Para o direto Do Tá Na Hora Valeu Anderson Souza Nosso colaborador Da Rádio Clube De Lages Em Cima do Lance Ele era foragido Aqui de Florianópolis E acabou perdendo a vida No combate Em Lages Na tarde de hoje Deixa eu me juntar A Gabi Ravasco Que já está aqui Preparada Para a gente trazer Agora uma informação Que vem do norte do estado É isso Vamos falar sobre Um ataque de pitbull Em Araquari Uma pessoa ficou ferida Depois de ser atacada Pelo animal Vamos para lá Conversar ao vivo Com o Renato Santos Nosso repórter Para nos explicar melhor Qual a situação Dessa pessoa Né Renato Boa noite Olá Gabi Boa noite para você E a todos Que acompanham O Tá Na Hora Pois é Essas pessoas Por pouco não tiveram Ferimentos graves Em decorrência Do ataque Desse cachorro pitbull Que aconteceu Aqui no bairro Volta Redonda No município de Araquari Que fica a cerca De 18 quilômetros De Joinville O que chama a atenção É que no momento Tinham crianças Brincando aqui na rua Como a gente pode ver Tem movimento de bastante Crianças Brincando na rua Tinham outros animais Dentro de casa E esse pitbull Acabou invadindo Essas residências Do meu lado Três vítimas Desse cachorro Seu nome é? Luiz Luiz Onde você estava No momento Que você foi atacado Por esse cachorro pitbull Na tarde de hoje? No momento Eu estava com minha filha No colo Aí minha esposa saiu Foi abrir o portão Para levar a outra Na escola De repente Entrou o cachorro Meu cachorro estava Amarrado no quintal Invadiu Entrou e brigou Com o meu cachorro Ainda bem que eu estava Em casa Sua criança foi atacada Também ou não? Graças a Deus que não Mas o seu cachorro Ficou bastante ferido? Ficou Olha aqui Uma outra vítima Ele Além de ter o animal dele O outro cachorrinho dele Que foi ferido Por esse cachorro pitbull Viu o Gabi e Clayton Ele também foi Ferido na perna Como a gente vai mostrar agora Nas imagens Isso aqui foi o ataque Desse cachorro pitbull Sim, sim Depois que saiu Da casa do Luiz Eu estava recebendo Um cliente No portão Ele rapidamente chegou E meu cachorro Foi para cheirar O portão Assim como Quando chega a gente Ele puxou Pelo vão E já começou A não soltar para mais Ele ia matar Meu cachorro Eu não pensei Duas vezes Já peguei Um cabo de pá Ali que eu tenho E atingi ele Na cabeça Foi assim que ele parou A gente tem informação De que esse cachorro Estava em estado Bastante deplorável Esse cachorro Que atacou vocês E os demais animais É isso mesmo? Isso mesmo Ele não estava Perambulando A outros dias Por aqui Foi Nesse dia Ele apareceu Do nada E já veio Uma sequência De ataques Já veio Daí saiu daqui Ele já foi Em direção A outra residência Eu fiquei monitorando Quando ele entrou E buscou o cachorro Da moça Aqui também Daí eu não pensei Duas vezes Saí para a rua E fui defender O cachorro dela Agora Gabi Começou a agarrar Começou a agarrar Meu cachorro Tudo E não soltava mais Foi no que meu vizinho Veio Se não fosse por ele Ter ido Ajudar Meu cachorro Estaria morto Essas horas Qual a situação Do teu cachorrinho Agora? Ele está meio mancando Meio jururu Pelos lados Meio jogado Mas estamos cuidando dele Dando remédio Tudo certinho Sentiu muito medo? Senti Porque ele é o xodó Da família Então foi um Baque grande Para mim Medo de morrer Agora o que chama a atenção É que não é o primeiro ataque De cachorro pitbull Aqui em Araquari O morador me falava Agora há pouco Que não faz muito tempo Que um outro cachorro Também fez a mesma coisa É isso mesmo? Isso Era um casal de pitbulls Eles escaparam O que chama a atenção Que eram as três quadras As casas Onde eles moravam E vieram vindo também Uma sequência De bater nos cachorros Quando eles chegaram Na residência de trás Eles arrancaram o portão Com a força Que eles têm E acuaram a filha Da vizinha no canto E já foram Pegaram o cachorro E também Já iam abater o cachorro dela E aquele foi Feiramentos graves mesmo Esses animais São de algum morador Aqui do bairro? É, esses outros aí Inclusive eles assumiram Arcaram com as despesas Tudo, né Se prontificaram A ajudar a moradora ali Agora esse pitbull De hoje Que atacou hoje Vocês não tem ideia De quem seja esse cachorro? De hoje não Não faz ideia Inclusive foi solicitado Nos grupos ali Que aparecesse alguém Até mesmo a polícia militar Foi solicitado o apoio Da polícia militar A gente aguardou por duas horas No local E não apareceu ninguém Sendo que era Uma situação de alto risco Digamos assim Tá bom, muito obrigado Pois é A gente entrou em contato Com a delegada Aqui de Aracuari A doutora Georgia E o que ela nos falou Foi o seguinte Que foi registrado Um boletim de ocorrência A polícia civil Veio até a localidade Na tentativa De identificar Quem era o dono Quem é o dono Desse animal Desse cachorro pitbull Mas ao chegar aqui A delegada me informou O prejuízo maior É com a saúde desses animais Que já viu né E também com o desespero Já que eles ficaram Bastante preocupados E até nervosos Diante de um ataque De um cachorro pitbull Que a gente sabe Que é uma raça Bastante feroz Retorno com você Gabi Cleiton É feroz Obrigado Renato Mas quando está O animal perdido Assustado Com fome Que história Aí ele acaba Ficando nervoso mesmo Que sorte Que essa história Teve um final Bom para todos os lados Apenas ferimentos leves Nas pessoas Nos animais E o pitbull Que estava atacando Foi resgatado Pela prefeitura Bastante fragilizado A única parte Que falta Dessa história É saber onde está Esse dono Que continua desaparecido Mas eu acredito Que agora A polícia Vai começar a ligar Alguns pontos aí Até para saber 15 dias Desaparecido o tutor Olha só Mudando um pouco o assunto Novas regras De funcionamento De bares e restaurantes No centro de Florianópolis Devem cumprir Horários diferentes A partir deste fim de semana Saiba quais são Esses horários Com o repórter Tiago Pires Que está ao vivo E vai trazer mais detalhes Para a gente Chovendo neste momento Tiago Pires Boa noite para você Tiago Boa noite Gabi Cleiton É chove bastante Estava bem fraquinho Agora há pouco Mas agora começou Com um pouco mais De força por aqui Nós estamos bem No centro-leste Aqui da capital Onde este decreto Do decreto 26232 Entrou em vigor Ele trata sobre Questões principalmente De som Do volume do som Até porque a gente sabe Que é uma área Embora hoje está chovendo Mas a gente ainda vê Lá próximo ao antigo terminal Oliveira Mostra para a gente ali Movimentação do pessoal Em bares Restaurantes Enfim A gente sabe que é Um bairro mais boêmio Digamos assim O problema é que Esta boemia Está sem regras E os moradores Têm sido prejudicados Frequentemente Principalmente Nos finais de semana Nós temos imagens Para vocês verem A aglomeração de gente Que fica aqui Pelo centro-leste Isso é aqui no Calçadão Do João Pinto Isso é na Tiradentes É toda a área Do centro-leste A questão da avenida Ercílio Luz também Que tem muitos bares Muitas lojas de conveniência E por isso o decreto Veio para regulamentar E dar regras Principalmente aos horários Como eu disse Nós temos a área Que vou pedir agora Para o hermano colocar A área que esse decreto abrange Porque ela pega A avenida Ercílio Luz Ela pega a Arcipreste Paiva Todo esse quadrante Junto Desde a Praça 15 Até lá A Santos Dumont Então é um trecho Bastante grande Em todos esses Que vocês estão vendo Nesse mapa Todos os bares Restaurantes Que estão nesse mapa Precisam estar regulamentados Como é que vai funcionar isso? Até porque Como vocês viram Aqui final de semana Não tem hora Três, quatro, cinco horas da manhã Seis horas da manhã Os moradores Em caos terrível Como a gente já mostrou Em uma matéria Nós vamos colocar na tela Para vocês A partir de hoje Que o decreto Entrou em funcionamento Entrou em vigor Digamos assim Melhor dizendo Entrou em vigor Vamos colocar na tela Para vocês Os horários Como vai funcionar Olha só De segunda a quinta-feira O som externo O som do barzinho O som da caixa de som Enfim Não interessa de que forma Mas o som externo É até as dez da noite E o evento A festa O bar O restaurante Pode funcionar só Até a meia-noite Com o som interno Então das dez da meia-noite Na sexta Sábado Véspera de feriado E feriado O som é até as dez da noite O som externo E interno O som interno É claro que Com isolamento acústico Já regulamentado Pode até as duas Da manhã E no domingo Tem o horário também Das três às oito Da noite Com o som externo E até a meia-noite Com o som interno Agora Vai funcionar Só pra frente Dos bares Lojas de conveniência Que fica Todo pessoal na frente Não é só O bar Que vai ter que se regulamentar Caixas de som Sabe essa caixinha de som Famosa Que todo mundo usa Pra lá e pra cá Pois é Caixinha de som Som automotivo Também estarão sendo Responsabilizados E precisam Cumprir essas regras E por isso A guarda municipal Cleiton e Gabi E também A polícia militar Estarão fazendo E são os responsáveis Por fiscalizar Então Regra a partir de hoje Vale daqui ao centro Os moradores Não aguentavam mais Veio realmente Pra dar um pouco Mais de trégua Para esses moradores Principalmente Nos finais de semana Nesse momento Pra gente mostrar Pro pessoal Movimento É claro Tá chovendo É bem menor Muita gente Voltando do serviço Indo pra casa Retornando Uma concentração maior Aqui no terminal No antigo terminal Em alguns barzinhos Que existem Aqui na Que já são conhecidos Aqui né Por ter essa Essa turma Que aproveita O final de tarde Pra tomar aquela cervejinha E tudo mais Tem som ali Tem Tem som externo Mas hoje então A partir de hoje Eles só poderão ter Esse som Até as 10 Depois disso A fiscalização Vai acontecer E nós estacionamos Bem ali adiante Oliveira Bem próximo ali Do antigo terminal E a guarda municipal Já está com a viatura Nesse momento No local Já pra avisar Comunicar Que a fiscalização Vai acontecer Vamos lá Essa é uma reivindicação Antiga Moradores pediram E quem sabe agora Vamos ter regra E quem sabe Nós poderemos aproveitar Ainda mais Esse bar Esse bairro Tão importante Que sofreu Que passou por toda Essa revitalização Algumas ruas ainda Estão sendo revitalizadas Mas que merece O respeito Merece que seja Realmente aproveitado De forma ordenada Cleiton Tá certo Tiago Obrigado Alguma coisa Tem que ser feita Detalhe é o seguinte Roberto Comerciante Gera venda Venda Gera renda E renda Gera emprego Não estamos aí Contrários aos comerciantes Nada disso Agora Do jeito que estava Não dava pra aturar O que a prefeitura fez? Foi Fez um trabalho inteligente Ela ouviu os comerciantes E também os moradores Tem uma coisa chamada no Brasil Impacto de vizinhança Então ela ouviu os dois lados E chegou a conclusão Que realmente O que você disse Absolutamente correto Não tem regra Se você for a Londres Quem gosta de dizer Que já foi ao primeiro mundo Os pubs fecham a meia noite E não tem choro Fecha a meia noite As pessoas já sabem E pelos horários Que foram estabelecidos Pelo critério Pelo decreto Cá pra nós Super fácil Quer dizer O som acaba às 10 da noite E tem um período Pra ficar Um pouco mais Com as pessoas E tal O que não pode É fazer baderna E muitas vezes Virou baderna E até quem anda de carro Pelo incílio luz ali Tinha dificuldade Em determinado momento Que eles acabavam invadindo E por falar em carro Vamos entrar agora Nesse assunto Que tem um projeto De lei Do senador Espírito de Amin Pra voltar Com o sistema antigo Nas placas Isso É isso Roberto Você vai falar Sobre esse assunto Depois né Isso Eu volto a falar Sobre esse assunto E não deixa de ser polêmico É Pra voltar A cidade como era né Hoje não tem mais né Cidade e o estado Cidade e o estado Exatamente Eu me lembro da placa amarela Exato Isso aí é do meu tempo É do meu tempo também Não é do tempo Da Gabi Ravasco Ah Poxa que não Claro que é Cleiton Ramos Mas não entrega A minha idade assim Fica difícil Te defender Daqui a pouquinho Tem a previsão Do tempo Gente Chove em várias regiões De Santa Catarina A gente atualiza Essa situação E também conta Como fica o fim de semana Agora vamos usar O SCC10 Porque o projeto de lei Que quer retirar A saidinha de presidiários Ele foi aprovado ontem E a Giovana Pacheco Vai nos atualizar Oi Gi Boa noite pra você E conta então Se teve aprovação Mas com um veto Né Isso Isso mesmo Gabi Boa noite pra você Boa noite pra todo mundo Que tá nos assistindo Esse projeto de lei Que visa retirar A saidinha dos presidiários Foi aprovado Sancionado ontem Pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva Mas com o veto Antes vamos explicar O que é essa saidinha Pra quem não lembra bem Essa saidinha É um benefício Concedido aos presidiários Que já estejam Em regime semiaberto Tenham um histórico De bom comportamento E já tenham cumprido Pelo menos Um sexto de pena Em caso de réus primários Tem uns outros adendos Nessa condição Mas é basicamente Isso a saidinha Pra ser concedida Em feriados Datas comemorativas E também pra alguns cursos Algumas aulas Esse projeto de lei Visa justamente Retirar esse benefício Ele foi aprovado Na quinta-feira Mas com um veto Do presidente Que é em relação A saída pra visitar Familiares Ele retirou Então no caso Os presidiários Poderiam fazer Essa visita aos familiares Só que isso Também já tá Repercutindo bastante A gente vem noticiando Noticiando bastante Isso por aqui E por que tá repercutindo? Porque a oposição Como por exemplo O governador Jorginho Melo Daqui de Santa Catarina Já se posicionou Discordando desse veto Porque o que acontece? Quando o presidente Veta alguma coisa De um projeto de lei Ele volta Pra ser reavaliado Pelo congresso Então agora Ele vai voltar Pro congresso Reavaliar E o Jorginho Melo Já falou Que vai mobilizar Os parlamentares Pra eles tentarem Derrubar esse veto Então Gabi Basicamente Tem bastante pano Pra manga Vai repercutir Bastante esse assunto E claro Que o portal SCC10 Vai trazer todas As atualizações Quem quiser acompanhar É só acessar o portal SCC10.com.br Que a gente traz tudo A todo tempo Bem atualizadinho Esse tema Saidinhas É muito polêmico É bastante polêmico Até porque a gente sabe Que teve Alguns presidiários Famosos Como a Suzane Von Richthofen Que teve esse benefício Concedido Pra visitar os pais Exatamente No dia dos pais Então tem várias questões Desse projeto Bastante polêmico Agora foi sancionado Proibindo né A saidinha Com exceção Que teve o veto Do presidente Em relação Aos presos Irem visitar os familiares Exatamente E tem uma questão Que esse projeto de lei Também quer proibir A saída de pessoas Que tenham cometido crimes Como por exemplo Crimes hediondos Estupro Homicídio Ou também Tráfico de drogas Isso foi mantido Nesse projeto de lei Entendi Obrigada Pela sua participação Logo a gente volta A conversar Cleiton Ramos Em Brasília 19 horas Diria no rádio 19 e 1 agora Na verdade O Gabi Ravasco Olha só O pessoal de casa Que a gente vai trazer agora Foi de assustar Não foi aqui no estado Mas está repercutindo Uma família foi surpreendida Ao ter a casa arrombada Isso mesmo Só que foi por engano Pela polícia civil Isso foi aparecida de Goiânia No estado de Goiás Você está vendo aí Tem o áudio Tem o áudio Pode aumentar o áudio Por gentileza O Christopher Não tem o áudio Ah que pena Era para ter o áudio A ação Foi registrada em vídeo Pela própria moradora Pode encher a tela De novo ali Por gentileza Que estava na residência Com o marido E os dois filhos Nas imagens É possível ver Um policial Uma policial Na verdade Apontando a arma Em direção A mulher Ao mostrarem O mandado judicial Os policiais Anunciaram o nome De uma mulher Que segundo os moradores Não vive no local A mulher disse o seguinte Vocês bateram Na casa errada Disse a moradora Polícia afirma Que prendeu a mulher Que era alvo do mandato E disse que Estava cumprindo Tudo que foi Dentro Ou colocado Dentro da legalidade E também emitiu Uma nota Dizendo que a polícia Civil de Goiás Informou que a ação Ocorreu conforme Deferimento de ordem judicial O caso é acompanhado Pela superintendência De correções E disciplinas Da PCGO Que é a polícia civil Do estado de Goiás A polícia civil Não informou Se o mandado De prisão Em questão Foi cumprido Em outra casa Ou na mesma Invadida Por eles Quando a mulher Falou A policial Você é a Jennifer Né? Não Eu não sou a Jennifer E a policial Ficou com a cara No chão Tem coisas Que você não pode errar Isso é uma delas Um piloto Não tem o direito De errar Que pode provocar Uma tragédia Aí poderia ter Acontecido Uma tragédia Já pensou Se tem uma reação Por parte do marido Pode ter ali Ou poderia ter acontecido Um confronto Envolvendo Uma vida Sendo perdida Numa possível ação Da polícia civil Agora o que chama Atenção também O Gabi Ravasco É que na nota Não teve um pedido De desculpa Por parte da polícia Um pedido De desculpa Ó Pedimos desculpas Pelo ocorrido Nada disso Esse mesmo pedido De desculpas A gente aguarda Da secretária de saúde De Joinville Que falou Aquelas baboseiras ali Sobre o atendimento E até agora Também não saiu Eu estou aguardando Outra coisa No caso dela É Eu acho que todos nós Vamos seguir Com o Tá Na Hora SC Porque não é só em Floripa Que a preocupação Com as pessoas Em situação de rua Existe né Cleiton Hoje vamos mostrar Aqui no Tá Na Hora A realidade das pessoas Em situação de rua Na maior cidade De Santa Catarina Joinville É isso Joinville Na proporção Que aumenta O número de pessoas Morando nas ruas Também cresce O consumo de drogas E a insegurança Dos moradores da cidade A reportagem De Renato Santos E Fábio Fernandes Nos últimos anos A população Em situação de rua De Joinville Aumentou Com mais pessoas Vivendo nas ruas Também aumentou A preocupação E insegurança Dos moradores E comerciantes Da maior cidade Do estado É uma situação Complicada É uma situação complicada Tem muita questão Da segurança Que pode influenciar Também E também a questão Da própria saúde pública Fica chato Para o pessoal Que está sempre passando Atacando a pessoa Pedindo dinheiro Algo do tipo Muitas vezes Para usar droga Para muitos Viver em situação De rua É uma forma De camuflagem É comum Encontrar Grupo de pessoas Foragidos Da justiça De outros estados Comandados De prisão Em aberto Por crimes Praticados Nas cidades Onde viviam Um problema Que agrava Ainda mais A segurança Pública De Joinville Tem precaução Que é perigoso E eles bebem Usam droga Fica deitado Na rua A gente fica Com medo A dependência Química É o principal Motivo Dessas pessoas Permanecerem Nas ruas Para manter O vício Eles perambulam Pelos semáforos E locais públicos Pedindo dinheiro E até Cometendo furtos E assaltos Situação Que colabora Com o crescimento Da criminalidade Na cidade E provoca Desconforto Em quem é abordado Por essas pessoas Olha A gente está Cada vez Sentindo mais Insegurança Porque Eles abordam E Às vezes Esses dias Eu fui caminhar Com meu cachorro E saiu um Começando a gritar Comigo Começando a chamar Palavrão Começou a chamar Aí eu fiquei Assustada Eles ficam todos Aqui deitados No chão Às vezes brigam Quando eles estão Sob efeito de droga A Secretaria A Secretaria de Assistência Social de Joinville Fez um diagnóstico Que aponta O perfil Dessas pessoas Que vivem Em situação De vulnerabilidade Social Segundo o levantamento A maioria delas Veio a Joinville A procura de trabalho E melhor qualidade De vida Mas ao chegar aqui A situação Foi outra Com as dificuldades Viver perambulando Pelas ruas Se tornou Uma realidade São pessoas Como Alcides Que saiu da cidade Onde morava E vive hoje Nas ruas De Joinville Enfrentando obstáculos Como preconceito Dificuldade de acesso Ao emprego E alimentação O que torna A situação dele Ainda mais vulnerável Meus pais morreram Fiquei meio sozinho Aí Decidi ir pra rua A gente pobre Não tem nada E daí então A gente Aí na rua A gente Pode até ganhar Um dinheirinho A gente ganha Comida Sim Eu vim de São Paulo Porque a situação lá Eu tive muito problema Lá Com crime Com droga E aí Tô tentando Se refazer Na vida Começar uma vida nova Até o final do verão Foram contabilizadas 436 pessoas Em situação de rua Em Joinville De acordo com dados Essas pessoas Vieram de estados Como Paraná São Paulo E Rio Grande do Sul A pesquisa Mostra também Que 85% Desses moradores De rua São homens E 14% Mulheres 96,18% São brasileiros E 2,61% Vieram de países Como a Venezuela Com base Com base Nesses dados Preferem Preferem continuar Eu vendo Eu vendo Vendo doce A demanda Demanda apresentada Vamos lá para dois Vamos lá para dois É isso Vamos lá Vamos dar uma caminhada Cleiton Deixa eu te dizer uma coisa Calma, calma A gente não pode acelerar Porque a gente pode tropeçar Mas seria legal Se você tropeçasse Eu saí de quadro agora Aqui porque Já aconteceu com você tropeçar? Já Em casa Mas de leve Assim Ah não Estou passando aqui no estúdio Em casa sempre Eu estava brincando com o pequeno Eu entrei no quarto Para fugir dele Brincar, desconde, desconde Já brincar, esconder, esconder 1, 2, 3 Mais brinca Quando a gente passa dos 30 A gente não conta 31, 32 O Marezinho conta assim T1, T2, T3, T4, T5 É assim mesmo? É assim E aí eu bati a cabeça Acidente doméstico Você não sabe o que aconteceu comigo O que aconteceu? Meu filho estava sentado Num banquinho de ferro E eu fui chegar para abraçar ele Peguei ele no colo Puxei O banquinho virou No meu dedo do pé Machiquei o dedo Por isso você estava mancando esses dias Pois é Mas eu estava disfarçando Pois é Acidente doméstico Pode acontecer muito Quem tem filho em casa Pequeno Assim como eu e o Cleiton Sabe que todo cuidado é pouco Né Cleiton? É verdade Agora você sabia que acidentes domésticos São a principal causa de morte Nos pequenos e adolescentes De 1 a 14 anos no Brasil? E o Tiago Pires foi fazer uma reportagem especial Ele e o Clausir da Silva Que a gente confere a partir de agora A Lana Emanuele Franco De 7 anos Morreu em São Francisco do Sul No início do mês Após cair sobre um vaso sanitário Segundo o Corpo de Bombeiros Ela tentava ajustar a temperatura do chuveiro Quando houve o acidente Acidentes domésticos como esse Representam a principal causa de morte Entre crianças e adolescentes De 1 a 14 anos de idade Mais de 3.300 meninas e meninos Morrem por esse motivo no Brasil E cerca de 110 mil São internados em estado grave Os bombeiros Confirmam o grande número Desse tipo de atendimento Acidentes domésticos Realmente é algo que influencia muito Nas nossas demandas De atendimentos a ocorrências Sejam elas por quedas Crianças brincando sozinhas Pulando em camas Em sofás Essas situações que demandam Possíveis ocorrências de incêndios O princípio de uma não supervisão De uma criança mexendo com fogo Ou até mesmo de afogamentos Como a gente tem vários relatos Crianças afogadas em baldes Com água Em privadas Em piscinas Por isso a importância Dos pais e responsáveis Acompanharem de perto Toda a rotina dessas crianças Desde os primeiros anos de idade Até porque dados Da Fundação Oswaldo Cruz Mostram que a maioria Dos acidentes Acontecem na ausência dos pais Por isso a gente veio aqui Na casa da Elisa Conhecer um pouquinho Da história dela E saber Como é que é essa rotina Pra cuidar ali ó Daquelas duas pessoinhas ali Essa rotina É difícil? Sim Bem difícil Bem cansativo A gente sempre tá de olho Em tudo que eles fazem Fator de ter uma escada em casa A mana ajuda a cuidar O fato de ser mais velha Ajuda a cuidar dele E assim a gente vai intercalando No cuidado dos pequenos Qual é o teu principal Não vamos dizer medo Mas o teu receio maior qual é? Minha principal preocupação É com ele Pelo fator de ele ter dois anos Não parar Gosta de pular Gosta de se aventurar Então a escada pra ele É a sensação principal da casa A questão do fogão Que é um combinado Que a gente tem Que não pode chegar perto Já sabem que a hora Que eu tô cozinhando Eles tem que ficar na sala Tem que ficar longe Eu já deixo os brinquedos Lá embaixo da escada Pra que eles possam brincar lá Isso aqui ó Tem algum pedido pra eles Na preocupação da tomada? Sim Sempre a gente fala Que não pode colocar nada Ele por ver já o movimento da casa Às vezes quer colocar um ventilador Quer colocar Acaba a bateria do computador Ele já quer ir no impulso A gente fala Mano, esse não pode Esse é só pra quem é adulto E aí ele vai entendendo E consegue compreender Essa portinha aqui Foi pensada exatamente Pra que ele não suba Quando Aquela piscada que ele dá Já desde os seis meses Ele já tinha vontade Quando a gente via Já tava no segundo degrau Aí meu esposo já pensou Em fazer uma segurança Pra gente deixar fechado Essa aqui é a? Essa é a Eloá Eloá Quantos aninhos de Eloá? Seis E aqui nós temos o? Qual é o teu nome? Cainã Cainã Vamos aqui fazer a interpretação É o Cainã Que tem quantos aninhos? Dois? Tem dois aninhos É a grande preocupação aí E aí mana Tu ajuda a cuidar do mano? Sim O que ele não pode fazer aqui na casa? Um sub-escapo É, mas assim como a escada É a grande vilã na casa da Eloísa Em cada residência existem Os pontos mais vulneráveis a acidentes E por isso Os bombeiros dão as dicas Para os responsáveis Primeiro é identificar os riscos É Identificar de que forma É Se eu tenho uma criança pequena em casa Procurar que essa criança É Não tenha acesso a Produtos que possam quebrar Né Como vidros, louças É Cerâmicas Que possam estar Ela derrubando E causando um possível acidente Prevenir que ela não tenha acesso A nada que envolva fogo Próximo de fogão De panelas quentes É Prevenir com que ela não tenha acesso A ambientes que tenham água É Não deixar um balde Por exemplo Com água próximo a ela Uma piscina sem É Sem uma proteção devida Enfim Mas o principal Além de eu identificar Esses riscos É sim A supervisão dos pais Supervisão difícil Trabalhosa Cansativa Mas extremamente necessária Nos cuidados com os pequenos Todo cuidado é pouco né A gente sempre tem que estar de alerta Sempre tem que estar presente No cuidado dos nossos pequenos Porque a infância é uma fase Que passa muito rápido Então a gente cuidar Com todo amor Com todo carinho E proteger sempre Eloá Tá gostando do desenho? Sim Essa banana tá boa? Pode subir a escada Quando a portinha estiver fechada? Não Não Tem que cuidar do mano? Sim Brinquedo pequenininho O mano pode mexer? Não Pode mexer na tomada? Não Então tudo isso Eles aprenderam E fica a dica pra vocês aí também Vamos dar um tchau pra lá? Vem cá Elisa Vem junto aqui Ó Família Todo mundo preocupado Se cuidando Pra que não aconteçam acidentes Atenção Cainá Pra lá pra câmera Dá tchau Tchau É isso É essencial lembrar Que criar um ambiente seguro Para as crianças Não significa privá-las da diversão Mas sim Permitir que explorem E aprendam com segurança Com atenção e cuidado Podemos garantir Que cada risada Seja acompanhada De momentos felizes E livres de acidentes Para que as melhores memórias Sejam construídas Queridos Que família incrível Parabéns também ao Tiaguinho Por trazer essa história Agora mudando de assunto Um projeto de lei Criado pelo senador catarinense Espiridião Amin Determina que as placas Dos veículos Voltem a informar A cidade E o estado De registro E nós fomos às ruas Saber o que a população Acha disso Acompanhe As placas Mercosul São obrigatórias Desde 2020 Em todo o território brasileiro E por aqui A possibilidade de voltar As placas Com o nome da cidade E estado de origem Divide opiniões Deixar essa Mercosul mesmo Preferência identificando o veículo Principalmente com o nome da cidade Prefiro Mercosul Com o nome da cidade Uma cidade Quando constava Blumenau Em audiência pública Realizada nesta semana No Senado Os parlamentares E também especialistas Em trânsito Defenderam a reintrodução Do nome da cidade E do estado Nas placas dos veículos Caso essa medida Venha a ser aprovada Ela será válida Apenas um ano Após a aplicação da lei Portanto Não será necessário O reemplacamento Dos veículos Hoje Santa Catarina Tem mais de 5 milhões E 900 mil Veículos registrados Em sua frota O projeto foi elaborado Com a justificativa De melhorar a fiscalização E a padronização Mas esta especialista Em trânsito Questiona se realmente É necessário Fazer esta alteração No Código de Trânsito Brasileiro Para que a fiscalização Seja adequada Hoje em dia Os próprios radares Fazem a contagem De veículos E dispositivos óticos Te informam Toda a vida Daquele veículo Passo a passo Se o licenciamento Está em dia Se tem algum tipo De infração Caçação Suspensão Do direito De dirigir Você sabe tudo Da vida Daquele veículo Pelos equipamentos Que já estão Em uso Nas cidades Porque você vai ter Novos insumos Você vai ter Uma nova maneira De colocar as informações Nas placas E tudo custa dinheiro Agora o que todo mundo Quer saber Essa nova mudança Pode afetar O bolso do consumidor Essa é a principal Pergunta Né Roberto Muita gente de casa Deve se lembrar Dessas placas Muita gente gosta Dessas placas antigas Mas também A gente tem que saber Que isso pode ter um custo Né Roberto É verdade O senador Espiridião Amin Garante que não Garante que não Porque vai haver Um tempo Para adequação Como há um tempo Para adequação Desta placa Do Mercosul Que é de 2020 Faz pouco tempo A questão é Vai ter um impacto Financeiro lá no futuro Isso ainda não está Determinado Outra É uma decisão O mercado comum Do Cone Sul Do Mercosul E este mercado Precisa decidir Este acordo Entre países Unanimemente Porque aí no Brasil Teria a placa Com o nome da cidade E o estado Mas não necessariamente Na Argentina No Paraguai E no Uruguai Então tem que haver Um consenso Em torno disso O assunto é polêmico Agora tem muita gente Com saudade De saber Quem é este cara Que está atrapalhando O trânsito Na minha frente Que dá seta Para a esquerda E vai para a direita Ou quando dá seta Esse é o problema Mas isso Roberto Reforça o preconceito Porque se a gente Vê a pessoa Falando errada Fazendo coisa errada No trânsito A gente fala Tinha que ser de tal lugar Isso aí é fato Isso aí é fato Agora eu penso o seguinte Também é um fator De segurança Ora Quem é essa pessoa Um exemplo que foi dado Agora no estúdio Que fica circulando Na rua aqui Que a gente não consegue Identificar Faz sentido É morador É morador Exato O que é daqui de Florianópolis Não é ou não É turista Quem é Faz toda a diferença mesmo É verdade Mas amanhã tem ponto e contraponto Exatamente E amanhã nós vamos entrevistar O prefeito de Palhoça Eduardo Frece Que dá um dado assustador Em dez anos Mais do que dobrou a população Neste grande município De Santa Catarina E como enfrentar este crescimento Vamos ouvir o que ele diz O grande desafio Que esse crescimento traz Obviamente que traz oportunidades Mas traz desafios Os desafios são Conseguir atender As demandas da população Com a mesma velocidade Com o aumento E com a mesma velocidade Com que o município cresce Então é demanda por saúde Por educação Por infraestrutura E é esse o nosso desafio Conseguir fazer com que Palhoça Com planejamento Com gestão E com trabalho Possa continuar crescendo Gerando oportunidades E qualidade de vida Para as pessoas Amanhã Sete e meia da noite Encontro vocês É isso aí gente Imperdível Amanhã tem ponto e contraponto Roberto Antes da gente encerrar Você é daquelas pessoas Que ao acordar A primeira coisa Abre o olho e pega o celular? Não Já fui mais Hoje não Eu acordo Vou, lavo o rosto Ufa É porque agora Tem o quadro Tec na tela E nós vamos falar De vício no celular É Gabi Ravasco Depois a gente quer saber De você O que você faz Quando acorda Eu Pego o celular Até para desligar Da função de alarme Jean de Abreu Ele que sabe muito Doutor em tecnologia Cutucou para a gente Trazer esse tema Importante Né Jean? Boa noite Tudo bem? Boa noite Cutucamos sim Cleiton Fomos às ruas Ver o que o público O que as pessoas fazem Quando elas acordam Tá certo Acompanha aí Tec na tela Está nas ruas Sabendo das pessoas Quais são Os primeiros passos As três primeiras coisas Que a gente faz Quando a gente acorda Você o que faz? Mexer no celular Primeiramente Abrir os olhos Mas mexer no celular Ver as notícias O que está pegando No Instagram Twitter E depois fazer Os afazeres Que tem que fazer Eu acordo primeiro Porque eu já sei Que tem que pegar o celular Depois Então já não vou nele Agradeço a Deus Vou no banheiro Tomo café Depois eu pego o celular Eu acordo Geralmente eu pego o meu celular Aí eu fico lá mexendo E depois eu vou comer Tomo café Tomo banho E depois eu vou para o serviço É ver notificação do celular Primeira coisa que eu vejo Celular Ver notificação Ver se tem uma mensagem Alguma coisa no Instagram Primeira coisa que eu faço É como Ah, a hora Veio o celular Que hora é que tenho que estar Que pendientes tenho que estar Acordar meu filho Para ir para a escola Arrumar minha roupa Para ir trabalhar E fazer um café Eu pego o celular Depois eu fumo um cigarro E tomo um café Quando eu acordo Eu ligo já no primeiro impacto E já começo na correria Com as crianças Acordando todo mundo Fazendo um café Indo trabalhar Primeira coisa que eu faço É pegar o celular Para parar o despertador Depois me levanto Lógico Não sei quais as outras pessoas Mas toda a maioria das pessoas Pega o celular Não tem como não pegar Para tudo serve hoje em dia É o computador Na palma da mão Mas a gente traz aí Dicas para você Não virar refém Dessa tecnologia É isso aí Clayton Bom A palavra é equilíbrio O uso excessivo De tecnologia Como tudo na vida Pode trazer diversos problemas De saúde Física Mental Além de impactar Negativamente As relações sociais Te pergunto Quanto custa uma curtida O vulgo like Na enquete Perguntamos Os três passos Após acordar E abrir os olhos Aqui o Tec na Tela Traz cinco medidas De precaução Que tornarão mais leve Nosso dia a dia O primeiro É a consciência Não ficar no piloto automático Movendo imagens Para cima Para baixo A segunda É estabelecer limite de tempo Para o uso De dispositivos eletrônicos Essa opção Ela existe Na maioria dos aparelhos Do mercado Já a terceira São as pausas frequentes Durante um longo período De uso Assim a gente consegue Prevenir a exaustão mental A quarta medida É cuidar Nas intervenções virtuais E reais Favorecendo De forma prioritária Os relacionamentos Presenciais Os quais são Mais ricos E complexos A quinta e última É optar Em praticar atividades Que não envolvam Tecnologia Como exercício físico Hobbies Manuais Enfim Mantendo assim Um estilo de vida Saudável E equilibrado E agora Por fim Você aí de casa É preciso saber Que o conteúdo O qual assistimos Influencia diretamente Nossos impulsos E conexões neurológicas De modo Que os consumidores Tenhamos Dificuldade Em se afastar Do fluxo De informação Que chega Está aí Belas dicas Para a gente Não verá refém A tecnologia Ajuda Mas tudo tem Que ter um limite Né, Ogé? Tudo tem que ter um limite Clayton Agora eu te pergunto A visão O teu olhar Para o coração Ou o teu celular Para a memória de cartão O mais importante É o olhar para o coração É isso? É isso aí É, garoto Sextou Sextou Toda sexta-feira E você Gabi Ravasco Quando acorda O que você faz primeiro? Vocês dois Falaram bonito Hein? Gostei Clayton Depende Se meu filho De quatro anos Me acorda no susto Primeiro eu espero Minha alma voltar Para o corpo Mas se eu acordo Por vontade própria Mexe no celular Me entreguei Tá certo Mas eu gostei Da primeira definição Uma semana inteirinha De incentivo A leitura e escrita Para a criançada De Floripa Isso porque Começa hoje Mais uma edição Da Semana Municipal Do Livro Infantil O evento acontece Desde 2010 No período De comemoração Do Dia Nacional Do Livro E do nascimento Do escritor Monteiro Lobato Em 18 de abril A Angélica Varaschini E o Fernando Oliveira Foram acompanhar A abertura Olha só Começa nesta Sexta-feira E se estende Até o dia 19 de abril A 15ª Semana Municipal Do Livro Infantil A abertura Aconteceu nesta tarde No Auditório Do Cinema Do Centro Integrado De Cultura De Florianópolis São mais de 250 atividades Espalhadas Por vários locais E unidades Educacionais De Florianópolis Roda de conversa Contação de história Visita ao museu História em quadrinho Troca de livros E muito mais Tudo para levar As crianças O gosto Pela escrita E pela leitura A Semana Municipal Do Livro Infantil Ela traz E evidencia O trabalho realizado Nas nossas unidades É um trabalho Que é feito Todos os dias Mas que sim A gente pode concentrar E mostrar para a sociedade Aquilo que a gente faz E muito bem A abertura Contou também Com o lançamento Do livro História baseada Em aldeias reais De Marlete Cardoso A exposição da obra Com temática indígena E africana Teve também O espetáculo A Rendeira E a Tartaruga Da Companhia Vibrata Alunos da escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo do Rio Vermelho Ouviram as histórias E se divertiram Muriel, Lorenzo E a Tayla Estavam com os olhos Vibrados E nos contaram Que gostam E muito de ler Você gosta de ler? Gosto O que você mais gosta de ler? Menino Maluquinho Turma da Mônica Eu gosto muito Gosta de história em quadrinho? Gosto É muito legal Você gosta de ler? Gosto E de escrever? Também gosto Então o que você mais gosta De ler e escrever? Conta para mim Eu gosto de ler livros Tipo o Gibi Da Turma da Mônica Eu gosto de escrever poemas Coisas assim Tipo mini livrinhos Eu adoro ler e escrever Gosto bastante E hoje? A gente viu que vocês Estavam prestando Bastante atenção Lá na autora Que estava falando Dos livros Dos indígenas Está legal hoje? Nossa, foi muito legal Adorei ver a história Achei muito legal A história dos indígenas Eu gosto de ler E o meu livro preferido É da Cinderela E eu gosto de escrever Texto e poemas Com certeza Quando eu crescer Eu quero Escrever algum livro? Escrever um livro Verdade Você quer ser escritora? Sim A Semana Municipal do Livro Além de estimular o gosto Pela leitura e a escrita Também busca ampliar o repertório Sobre a literatura catarinense Entre crianças, estudantes, profissionais Da educação e público em geral Todas as atividades são gratuitas Está de música E olha gente Tem previsão para chuva intensa Aqui em Santa Catarina O estado está em atenção Para fortes temporais Ao longo do fim de semana O alerta é da Defesa Civil Estadual Morar em Santa Catarina Principalmente em Joinville É assim Tem que sair de casa prevenido E acompanhado de um bom guarda-chuva E roupa extra Afinal de contas O tempo pode virar A qualquer momento Eu não gosto de andar com guarda-chuva Mas aqui em Joinville precisa Está um tempo Meio ruim Daqui a pouco começa a chover de novo Isso aqui é mais importante Que o meu celular está É muito mais importante Deus na terra Guarda-chuva em Joinville Esqueci o guarda-chuva Porque Joinville é assim Imprevisível E a previsão para o final de semana É de chuva intensa Em quase todas as regiões do estado De acordo com dados Da Defesa Civil Estadual Até o próximo domingo São esperados volumes De até 350 milímetros De acumulados de chuvas Isso significa Alto risco de alagamentos Deslizamentos Inundações E enxurradas Os volumes previstos Pela Defesa Civil Superam a média de chuva esperada Para todo mês de abril Nós já estamos Com o sistema atuando Trazendo chuvas para o estado Essa chuva Ela deve ocorrer De forma persistente Por vezes Uma chuva um pouco mais intensa E resultando Em volumes elevados Nas áreas litorâneas E proximidades Como região ali Do Vale do Itajaí Aqui em Joinville A chuva prevista Pela IPAG-CIRAM É motivada Pela circulação marítima E um sistema De alta pressão No oceano A previsão para a cidade É de volumes Que variam de 50 A 70 milímetros Há alerta também Para picos de maré alta Durante a madrugada O meio dia E o final da tarde Isso durante todo O final de semana Desde ontem Então a gente já emitiu O alerta Via a Secretaria de Comunicação E também Baseado nos alertas Que estão sendo enviados Tanto da Defesa Civil Como também De outros órgãos De monitoramento Então Isso a gente já inicia O primeiro estágio Que é Nesse primeiro momento É um estágio Interno Da Defesa Civil Então colocando As equipes De prontidão E sobreaviso Havendo a necessidade A gente começa A estartar As outras Entidades E órgãos Envolvidos No plano de contingência O alerta também vale Para quem vai pegar A estrada Principalmente Para aqueles Que tem como destino A serra Pois o risco De formação De lâminas d'água No asfalto E desmoronamento De encosta É muito grande E por este motivo O recomendado É redobrar a tensão Ou abortar a viagem Como explica O inspetor Da Polícia Rodoviária Federal Com pista molhada Diminui a aderência Entre os pneus E o asfalto Aumentando o tempo E espaço de frenagem Muito cuidado Ao fazer as curvas O motorista Deve frear antes Com o volante Ainda reto Se deixar Para frear Durante a curva Com as rodas viradas A chance De rodar E sair da pista É muito grande Sempre use o farol baixo Em situações De mau tempo E se a chuva For forte demais E comprometer A visibilidade O ideal É parar Em algum lugar seguro O pátio De uma empresa Ou o poço De gasolina Até a chuva Dar uma trégua E não vai ser No norte do estado Que tem previsão De chuva O fim de semana Será chuvoso Em praticamente Todo o estado No sábado Deve chover Na maioria Das regiões Mas no litoral Deve ser ainda Mais intensa E volumosa As máximas Não sobem tanto Com exceção Do norte 30 graus E o oeste Que pode ter Até 31 graus De temperatura máxima Agora vamos conferir Como fica o tempo No sábado Para algumas cidades Joinvilha máxima De 25 graus Também tem previsão De chuva Floripa 24 Assim como Lages E Blumenau Em todas as cidades Deve chover Neste sábado No domingo Continua E até piora Esse cenário Nas regiões litorâneas Chuva persistente E volumosa O que você está fazendo aí? Você estava ali Dando a previsão do tempo? Não, pera, pera Sobre Cuiabá Foi quanto? Cuiabá 2 a 0 O Davidson fez gol Fez 2 Opa, tudo bem Gabi? Estava trocando a ideia O que vai ter no esporte? Também um susto Gente, é isso Deve chover sábado e domingo Toda a tensão No trânsito Certo Em casa Com alagamentos Os deslizamentos Né? É Exato A gente estava aqui Tricotando O que você já passou Para a gente Os informações Então vai ter gol Vai ter gol Cuiabá Cruzeiro Libertadores Depois do intervalo Quer sentar, Gabi? Não, eu queria Mas tem alguém No cafézinho da Gabi Aqui, ó Já voltamos Já voltamos Dominique Estamos de volta Com o Tá Na Hora SC E já voltamos Para falar de esporte Fala, Domi Fala, Gabi Fiquei esperando Achei que você não ia Achei que você tinha ficado Maguada Que eu roubei seu lugar Ali não ia me dar Me cumprimentar Mas pegou meu café, né? Então estou no gás Para falar de esporte, Gabi Bora lá, Domi Bora lá A gente começa falando De Sul-Americana Essa semana foi marcada Pela segunda rodada Da fase de grupos Da competição E nesta quinta-feira Dois brasileiros Fecharam a rodada A gente compere agora O Cuiabá bateu Metropolitanos Fora de casa Por 2 a 0 Baberson abriu o placar Logo aos 3 minutos De jogo De cabeça Uma assistência precisa De Fernando Sobral A equipe ainda ampliou No primeiro tempo Quando o Camisa 16 Sofreu o pênalti E ele mesmo bateu E fez o segundo Para a equipe do Cuiabá Cruzeiro Cruzeiro E Aliança Petroleira Empataram Em 3 a 3 Cruzeiro Saiu na frente Quando o Lucas Romero Bateu de longe E fez o primeiro Da Raposa Na sequência Depois do escanteio Zé Ivaldo De cabeça Fez o segundo Minutos depois Matheus Pereira Cabeceou Para marcar O terceiro Da equipe Cruzeirense O Aliança Voltou melhor Do intervalo E descontou Quando o Zé Ivaldo Falhou na defesa A bola ficou Com batalha Que mandou Para as redes Pouco depois Ele mesmo Ampliou Para a equipe Dos visitantes Nos acréscimos Figueiroa Marcou de cabeça E deixou Tudo igual No marcador Neste momento Fortaleza Atlético Paranaense E Cuiabá Estão na liderança De seus grupos Já Cruzeiro Internacional E Braguentino Estão na terceira Colocação E lembrando Que na Sul-Americana Só avança Para a próxima fase O primeiro colocado Então os brasileiros Que estão ali Na terceira colocação Vão ter que correr atrás E a gente continua Falando de competição Continental Porque a Libertadores Da América Está a todo vapor O Palmeiras Levou um susto Mas garantiu Os três pontos Já o Botafogo Perdeu mais uma Bora conferir De virada O Palmeiras Derrotou o Liverpool Do Uruguai Por 3 a 1 Os visitantes Abriam o placar Aos dois minutos Com o lateral direito Rosso O lance Chegou a ser anulado Por impedimento Mas foi marcado Após checagem Do VAR O Verdão Demorou para se reorganizar Mas conseguiu O empate No final do primeiro tempo Com a Liba O Moreno Na etapa final Veiga mandou Na área Flaco Lopes Deu só um toquinho E assim balançou As redes Depois de lançamento De Veiga A nova joia Palmeirense Estevam De cabeça Marcou o terceiro E assim garantiu A vitória Do Palmeiras O Botafogo Foi derrotado Pela LDU Por 1 a 0 Ainda no primeiro tempo A equipe da casa Chegou ao gol Quando Alzu Garay Recebeu na área E mandou para as redes E assim Fez o único gol Da partida Sai os destaques Da Libertadores América E no final de semana Tem estreia De time catarinense Na Série A O cresceu Um entanto Juventude Em casa Amanhã 6 e meia Da noite Esse jogo É tão importante Porque o Tigre Volta a Série A Depois de 10 anos A equipe Passou por momentos Difíceis Chegou a disputar A Série C Do Brasileirão E Série B Do catarinense Mas a equipe Vem em uma crescente Muito por mérito Do seu treinador Claudio Tenkat A equipe Apostou para essa Série A Em uma mescla Dos atletas Que subiram E também Novos nomes Hoje por exemplo Foram apresentados O atacante Arthur Kaique E o meia Mateuzinho A gente deseja Sorte Para o Tigre Que a equipe Aqui de Santa Catarina Possa fazer Uma excelente Campanha Isso aí amanhã Quem você acha Que vai dar A gente tem aqui A Angélica Varasquini Que é juventude Trabalhou lá Inclusive Tomara que De Criciúma Nosso único representante E pensar que O nosso estado Já teve quatro Na Série A Isso foi em 2014 Poderia ter cinco Se no ano anterior O Criciúma Não caísse para a segunda divisão Boa sorte ao Tigre Boa sorte Intervalo Já voltamos Fique aí De volta Conta na hora SC Dá tempo de um zap Aí rapidão Vamos ver Olha aí No Emerson De Cucal do Sul Boa noite Gostaria de saber A respeito da obra De duplicação Entre Criciúma E Uruçanga Pois começaram em 2021 E pararam Deixaram os buracos Todos abertos Cheios de água Oferecendo riscos Para quem trafega Nesses trechos Eita Boa sugestão aí Emerson A gente vai passar Para a tradução Exatamente Olha aí A Clarice Fátima Bertotti Boa noite Gabi Clayton Sou a ganhadora Do aviãozinho Do Silvio Santos Quero agradecer A todos envolvidos Nesta promoção Parabéns pra mim Parabéns Clarice Beijo Clarice Esperando ansiosa A entrega do presente Ó O aviãozinho Vai voando É Obrigada Cleito Pela sua parceria Hoje Obrigado pessoal de casa Também Imagem da Avenida Beira Mar Norte Chovendo Ó mantendo o sustentamento Que a pista tá molhada Pois é Pra evitar acidentes Gente Beijo Obrigada Até segunda-feira Até lá Tchau 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 Tchau